Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E nesse vídeo eu quero dar uma opinião sobre o feijão. Os pacientes me perguntam muito para mim, como especialista da parte digestiva, doutor, o que o senhor me diz sobre o feijão? Porque muitas pessoas leem informações desencontradas, nas redes sociais não tem um consenso sobre o consumo desta substância, deste alimento. E nesse vídeo rápido eu gostaria de dar alguns tópicos interessantes sobre o feijão. O feijão, como vocês todos sabem, é uma leguminosa, uma leguminosa muito famosa, um produto excelente e completo. A maior produção de feijão no mundo é em Mianmar, segundo local na Índia e terceiro local é Brasil. O nosso país, o Brasil, é o terceiro maior produtor de feijão e um dos grandes consumidores de feijão no mundo. E no Brasil, o estado que mais produz o feijão, desde 2006, está no topo do ranking, é o Paraná, seguido por Minas Gerais e o terceiro maior produtor é a Bahia. O feijão, ele é uma leguminosa muito completa. Imaginem que no grão do feijão tem 22% de proteína, 60% de carboidrato, 5% de fibra solúvel. E é uma quantidade considerável para apenas um grão cereal, 5% de fibra solúvel. É rico em ferro, em cálcio, em vitaminas do complexo A, complexo B, potássio, zinco, molibdênio, manganês, que são substâncias importantes aqui para sinapses nervosas, em resumo, para memória. O feijão tem duas proteínas, dois aminoácidos que são chamados essenciais, que são muito falados hoje em dia, quando você fala em feijão, que é a lecitina e a fasolina. Descobriu-se que esses aminoácidos são potentes antioxidantes, inibem radicais livres especificamente para a diminuição da pressão arterial. Por isso que num recente estudo mexicano, eles alencaram o feijão como um dos alimentos protetores do coração. Olha que coisa interessante, uma das substâncias protetoras da parte cardíaca, sempre foi muito falado e é falado sobre o vinho tinto seco ou o suco de uva integral, sem aromatizantes, e estão no México, este estudo, elencando o feijão como um alimento protetor cardíaco. Ainda mais que descobriu-se que existem proteínas no feijão, principalmente no feijão preto, não que nos outros tipos de feijão não tenha, mas mais no preto, que ajuda a baixar a glicose, que é o açúcar no sangue, que eleva, dá diabetes, baixa o LDL colesterol e diminui triglicerídeos. O LDL colesterol, você sabe que é o colesterol ruim, o colesterol que nós almejamos que esteja elevado, que os cardiologistas estão sempre falando, é o HDL. E o feijão, falando especificamente da minha área, da coloproctologia, ele é rico em fibra solúvel, com isso o feijão se torna, se ele é um pré-biótico, tem um vídeo que nós falamos aqui sobre pré-biótico, pós-biótico, pró-biótico, assista esse vídeo aqui no YouTube, o feijão é um pré-biótico, ele é uma fibra e com isso aumenta o bolo fecal, melhora o funcionamento do intestino e melhorando o funcionamento intestinal, aumentando o bolo fecal, ele ajuda a prevenir divertículos, para quem tem divertículos ajuda a prevenir a diverticulite e sabemos que fibra auxilia indiretamente, indiretamente, para a diminuição dos cânceres de cólon e de reto no ser humano. Interessante, né? Sobre feijão, né? O feijão, ele tem algo interessante que eu queria falar, só que é pouco falar, chamado um amido resistente do feijão. O que é amido? Amido é um carboidrato, é tipo um açúcar que tem no feijão que ele é resistente à digestão, por isso que é chamado amido resistente do feijão. O que isso aqui quer dizer? Você ingere, esse amido que tem no feijão, ele age no estômago onde tem as enzimas gástricas, ácido clorídrico, pepsina, depois ele sai do estômago, vai para o delgado, para o duodeno e age a ação dos sucos biliares que vem do fígado e da vesícula, suco pancreático que é do pâncreas e nada consegue digerir esse amido resistente. E o que isso tem a ver, doutor Fernando? Então quer dizer que este é um amido que ele só ocupa local no trato digestivo, porém ele não soma caloria e ele se torna, por um lado, de difícil digestão. Por isso que muitas pessoas quando ingerem feijão, tem muitos gases, desconforto abdominal, porque ele sofre uma fermentação muito grande das bactérias do intestino grosso, porque essa substância passou por todo o trato digestivo, pelo esôfago, pelo estômago, pelo delgado, que inclui o duodeno, o jejum, o nílio, chegou lá no intestino grosso e sofre uma fermentação muito intensa e isso aí gera muitos gases. E esse é o lado ruim, é ruim, perfeito. Só que o organismo para tentar quebrar esse amido para fazer a digestão, acaba gastando bastante caloria. Por isso que auxilia, obviamente, numa parcela, para perda de peso. O feijão que tem a maior quantidade do amido resistente é o feijão preto. Logo, o feijão preto é o mais indigesto, porque o que mais tem amido resistente é o que mais vai sofrer a fermentação, é o que mais vai dar gases. Ele tem mais amido resistente do que o feijão vermelho, do que o feijão branco, do que o feijão verde e do que o caroquinha. Sabe quanto que ele tem de amido resistente no seu grão? 63% é um amido resistente. Ou seja, ele é o que mais vai gastar caloria, mas ao mesmo tempo ele é o mais indigesto. Que interessante, né? E sobre proteínas? As proteínas de alto valor biológico, que quer dizer valor nutricional importante para o ser humano. E que isso eu quero falar em relação a essa combinação, essa dobradinha, arroz e feijão. É bom realmente? Qual a validade de comer uma mistura de arroz e feijão? Quando a gente fala em proteína de alto valor nutricional, alto valor biológico, nós estamos se referindo em aminoácidos, existe 20 tipos de aminoácidos, os principais, os essenciais são 10. E para você dizer que um alimento tem um alto valor nutricional, o interessante seria que ele tivesse no mínimo 10 tipos de aminoácidos essenciais. E nós sabemos que as proteínas de origem animal, as carnes em geral, tem um poder proteico de valor nutricional muito mais elevado do que os cereais e as leguminosas, isso nós sabemos. Só que tem uma coisa interessante, o arroz ele é incompleto nos aminoácidos, principalmente em um aminoácido chamado lisina, que tem pouco. Um aminoácido que tem bastante no arroz chama-se metionina, esses dois são aminoácidos que a gente chama essencial. E o feijão, como eu falei que tem 22% de proteínas, nós falamos que proteínas são aminoácidos, o feijão tem muitas proteínas, porém tem uma proteína que tem pouco no feijão, que é a lisina, perdão, que é a metionina e tem muita lisina. Quando você mistura arroz e feijão, eu falei que o arroz tem pouca lisina e o feijão tem bastante lisina. No feijão, a proteína que tem pouco, o aminoácido tem pouco é a metionina e no arroz tem bastante metionina, então se você combinar o arroz e feijão, ele vai se tornar um alimento com uma capacidade proteica de alto valor nutricional. Então é um par perfeito o arroz e feijão, obviamente ingerido em quantidades adequadas. E uma pergunta para nós começarmos a finalizar o nosso vídeo, que quantidade de feijão eu tenho que comer por dia? O ideal é uma concha, uma concha dessas clássicas de feijão tem 130 calorias e nessa quantidade de concha todos os valores benéficos do feijão estão nessa concha, você não precisa comer mais do que uma concha para você ter esses benefícios que eu citei do feijão, que ele é rico em todas as substâncias que foi citado no início deste vídeo. Conselho, deixe no mínimo 12 horas de molho o feijão, você fazendo se diminui tal dos fitatos, fitatos é algo que prejudica a digestão e você vai ajudar nessas 12 horas o feijão germinar e ir dando essa pequena germinada, facilita a digestão e se você puder fazer o feijão na panela comum sem ser a panela de pressão, que obviamente hoje em dia nos tempos modernos todo tem que fazer tudo corrido, mas quando você puder fazer um feijão no final de semana ou no dia que você não tenha tanta pressa ou se você tem cozinheira ou alguém que possa fazer para você em casa enquanto você trabalha, se você puder fazer o feijão sem ser na panela de pressão, o feijão se torna muito mais digestivo, a digestibilidade dele é muito maior do que se for feito na panela de pressão e o conselho para pessoas que tem uma intolerância grande ao feijão, evita o feijão preto e se você mesmo com os outros feijões, as outras qualidades, você sentir um desconforto, a minha conselho que eu dou para meus pacientes, come o grão do feijão uma vez por semana e pode usar o caldo diariamente. Eu agradeço pela atenção, pela essa grande audiência do nosso planeta intestino, quem não se inscreveu ainda aqui no nosso youtube, nosso canal, clica aí em inscrever-se, se quiser acionar o sininho, aciona que daí você vai ser avisado em primeira mão quando nós tivermos vídeos novos, se você puder curtir, isso ajuda bastante também e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.